Olá, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando a gente nesta manhã de domingo, seja muito bem-vindo ao AgroRecord, hoje dia 11 de dezembro de 2022, olha só o que a gente preparou pra você. Aliando teoria e prática, manejo de galinhas caipiras pode ser uma ótima fonte de renda, e a previsão é que as chuvas irregulares continuem nas próximas semanas. E, gente, domingo tem sempre aquela receitinha, né? Dessa vez é de doce especial fim de ano, uma árvore de Natal de chocolate ao som da cantora Clara Barreto. Tá imperdível, gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem cá. O município de Rio Verde já foi um dos maiores produtores de suíno do Brasil. Entre 2013 e 2021 teve redução de 35% do rebanho. Mas você vai ver agora um exemplo de um produtor que decidiu se manter na atividade. Olha, consegue bons resultados com a ajuda da tecnologia. Quem conta é o Saulo Lopes. Eita, Nelore! Amanhãzinha pega a gente na estrada. Enfeitada de verde, vamos apiar na fazenda Boa Vista, do Gustavo Veloso. Moço que é engenheiro agrônomo e administra três atividades. Os suínos, que nos trouxe até aqui. A pecuária e a lavoura, de soja e milho. Essas carinhas curiosas são as estrelas da propriedade. Esse é um dos galpões da propriedade. São 950 animais neste momento. Eles chegam aqui com aproximadamente 60 dias e pesando 23 quilos. Ao final de quase cinco meses, chegam a 140 quilos. Tudo entregue aqui para a região de Rio Verde e também em Uberlândia, em Minas Gerais, onde a carne é processada nas agroindústrias. Toda essa produção é enviada para o mercado externo para a China e basicamente também para a Europa e parte absorvida no mercado interno aqui no Brasil. Mas o mais importante dessa propriedade é que tudo é aproveitado. Os dejetos dos animais se transformam em adubo orgânico, que é colocado diretamente na lavoura de soja e também na pecuária. O ciclo todo começa no galpão. Os dejetos dos suínos vão para esses lagos. Vira fertilizante natural para esse mundão de soja, 1.100 hectares. E para a pastagem, aí já são 200 hectares. A gente usa o dejeto suíno, o dejeto orgânico, tanto na agricultura. A gente reduz, inclusive, até quase 50% na agricultura. E nas pastagens, praticamente, a gente não utiliza adubo químico. 100% adubo orgânico via dejeto suíno. O rebanho do município de Rio Verde, que já foi de 780 mil cabeças, caiu para 428 mil. A perda de 35% se deu no período de 2013 a 2021. Mas a rentabilidade se manteve aqui na região. Pelo menos para o Gustavo, que entrega a produção para a indústria. Lote fechado. Em três anos, aumentou o rebanho de 3 mil para 11 mil cabeças. Aqui tudo é tecnificado. Alimentação dosada e balanceada no computador do Alex. Coisa chique, que evita gastos desnecessários. Praticamente, a máquina faz o serviço completo, sabe? Faz o trato, a gente acompanha só para medicar, sabe? Ver um animal que não vai no coxo. O animal que não vai no coxo precisa de uma medicação correta. A Vanessa, a esposa do Alex, faz parte do manejo. Um amor pelos animais. Isso faz com que a moça se afaste até de um prato de torresmo. A gente aqui mesmo em casa não consome carne de suíno. Vai no mercado e não compra. Você não consegue? Não, eu consigo. Você mexe todo dia com o bichinho, passa a mão. E às vezes ele sai, a gente corre atrás para poder pôr para dentro de novo. Você acaba sendo... Quando a gente trabalha com amor, né? A gente tem que fazer o que gosta, né? A preocupação do Gustavo é com o futuro. É que a China, principal produtor de suínos e comprador do Brasil, vem se recuperando porque conseguiu vencer a PSA, peste suína africana, no seu rebanho. A China começou a estabilizar a sua produção. Isso, para nós, é uma dificuldade, é uma entrave, porque fica a cargo das indústrias buscarem novas fronteiras, novos países, para alocar essa produção excedente que a China não vai absorver nos próximos anos. As precauções do patrão Gustavo, por enquanto, estão fora da linha de ação do Alex. É, nessa salinha aqui, ele segue eficiente e otimista. A pessoa pode até achar, mas não é qualquer um espírito de porco que cuida disso não, né? Não, não, não é qualquer um não. Tem que ter um conhecimento do bastante aprimorado, né? Vamos dizer assim. Ai, gente, que maravilha, né? Você vê o tamanho dos animais também, como estão saudáveis, isso tudo com a ajuda da tecnologia. E é bom a gente diversificar o consumo dessa carne. O mercado de suína é muito grande aqui no Brasil. Quando a gente diversifica, come suíno, come frango, a gente acaba barateando o preço da carne vermelha também, da carne de boi, né? Isso quem fala são os especialistas. Inclusive, incentiva a gente a poder diversificar no prato. E olha, vem aqui. Você sabe o que é um orto medicinal? São locais com plantas que ajudam no tratamento de doenças e produção de remédios. A Carolina Rabello foi conhecer um espaço desse e vai contar agora pra gente. Ali está o Dr. Trajano, que é um dos responsáveis pela criação desse espaço. Ele nos recebe aqui no nosso AgroRecord deste domingo. Dr. Trajano, muito obrigada por nos receber aqui mais uma vez, né? Não é a primeira vez que nós estamos aqui. E pra gente poder explicar primeiro, pra quem está em casa nos acompanhando, o que é um orto medicinal? Um orto agroflorestal medicinal biodinâmico, ele é totalmente cultivado a partir de um conceito de consórcio entre plantas. Por isso a gente chama ele de agroflorestal. Ele está amparado nos conceitos de convivência entre diferentes espécies. Ele é medicinal, obviamente, porque ele tem um foco, um recorte, pra plantas medicinais e pra plantas alimentícias não convencionais. Então isso, dentro do que a gente chama de bioeconomia, tem uma economia específica, tem um mercado específico. E no caso da Secretaria de Saúde, é a intencionalidade de atuar na recuperação da saúde das pessoas. Ele é biodinâmico também, porque não utiliza adubos sintéticos, nem utiliza nenhum tipo de veneno. Então ele é cultivado apenas com os próprios insumos que são produzidos aqui, a partir dos restos das plantas mais velhas, depois da coleta, do manejo, e alguns elementos mais simples, como os estercos compostados, fornecidos pela Ematé, ou mesmo, como eu já falei, as próprias folhas que entram nesse processo de compostagem. E há quanto tempo vocês criaram esse espaço aqui na Unidade Básica de Saúde? E por qual motivo, especificamente, esse horto é aqui na Unidade? Então, o Horto do Lago Norte, hoje, ele faz parte da rede de quatro hortos que a Secretaria de Saúde tem. Nós temos um horto na Casa de Parto de São Sebastião, que é voltado a plantas de extração de óleos essenciais. São plantas que são possivelmente utilizadas dentro do processo de parto hipoerpério das mulheres que ali têm os seus filhos. Temos mais dois hortos, um na Farmácia Viva de Planaltina e o outro na Farmácia Viva do Riacho Fundo. São hortos que podem ser utilizados para que as plantas cultivadas sejam matéria-prima para a utilização na produção de medicamentos fitoterápicos. E esse horto, que é o Horto Pioneiro, que começou em 2018, ele tem um foco um pouco diferente. Ou seja, nós ampliamos a utilização não só para a produção de plantas medicinais, mas nós entendemos que é um espaço seguro para que as pessoas possam conviver. Então, aqueles que são vizinhos ou mesmo que moram distante, mas desejam conhecer um pouco mais do cultivo e vivenciar um espaço comunitário seguro, saudável, em que as relações sociais se estabelecem de modo a promover uma cultura de paz, aqui encontram um espaço adequado para esse tipo de atividade. Só para você, Carol, e para a sua equipe, eu deixei esse espécime de feijão de porco, que é uma Fabácia. Então, ele está aqui já no finzinho, no ocaso da planta. E aqui é hora da gente colher, da gente abrir a vagem. Olha aí, olha que riqueza. Isso aqui foi uma unidade dessa que foi plantada aqui e deu todos esses indivíduos aqui, né? Essas sementes que não devem ser consumidas por seres humanos, por isso ele é chamado de feijão de porco, mas é uma espécie riquíssima em nitrogênio. Então, a palhada é rica em nitrogênio, eu vou devolver para o solo. A planta como um todo, né? E na adubação verde, a gente costuma colher, que significa cortar o pé, dois terços das unidades. Já foi feito aqui, dois terços das unidades. Na época de flor, é uma flor roxa maravilhosa, porque é o ponto de maior presença de nitrogênio na planta. E eu deixo um terço para a produção de sementes. Então, aí eu fico autonômico, digamos, na minha própria produção de adubo verde. Então, essa planta tem um tempo de colheita, se eu não colho, ela já passou, inclusive, está aqui, como eu falei, esperando vocês. Então, se a gente não colhe, quem conhece feijão sabe, explode. Essa vagem é uma fabácea, a planta, essa vagem estoura, e esses feijões são espalhados naturalmente com retorcimento dessa vagem. E aqui a gente encontra vários indivíduos. Doutor Trajano, e se esse feijão, ele não é para consumo humano, o que as pessoas podem fazer com essas sementes? Replantar para fazer a adubação do espaço. É um risco comer esse feijão. Eu, como sou médico, me sinto na obrigação de instruir as pessoas nesse sentido. Pode ser que alguém tenha comido feijão de porco e tenha dito, olha, não faz mal. Pode ser que alguém diga, olha, também é uma planta alimentícia não convencional, mas tem um ponto de colheita. Só que como o feijão é um alimento do dia a dia do brasileiro, pode ser que alguém desavisadamente creia que é um feijão que pode se comer a qualquer momento e o consumo é trazendo problemas para a saúde. Então, a gente desaconselha aqui no Horto o consumo desse feijão, deixando apenas como planta de adubação. Para quem quer uma planta que tenha a dupla função, a gente tem, por exemplo, o feijão andu ou guandu, que é uma planta alimentícia não convencional e é um feijão que pode ser consumido pelo ser humano e também serve de adubação verde. Então, são essa diferenciação entre essas espécies que vai promover uma função desse Horto fantástica para nós, que é a disseminação de informação, a disseminação de sementes de informação que podem gerar frondosas convivências pacíficas entre o ser humano e o ambiente ao seu redor. E caminhando um pouquinho aqui pelo Horto Medicinal, a gente consegue ver que algumas pessoas da comunidade estão bem felizes, bem à vontade por aqui. Como que é o nome da senhora? Terezinha. Terezinha, o que a senhora está fazendo aqui nesse pé de aça-peixe? É que eu estava passeando, andando por aqui e encontrei esse pé e me lembrou a minha infância, que eu tive um acidente quando era criança, que minha irmã machucou a minha cabeça com a enxada e a minha mãe fez uma amassarada, macerou e colocou num pano e botou, fez um emprasto, que eles chamam, botou na cabeça, porque é bom para a inflamação, para não inflamar e para cicatrizar e sem tudo natural. Gente, então essa plantinha aqui, além de ser anti-inflamatória, também serve para ajudar na cicatrização e a senhora é a prova viva disso. Isso aí, pois é, estava aqui andando, nem sabia, nem lembrava mais de como era o pé. Tudo que nós temos de maravilhoso e de rico está na nossa flora. Vejam que coisa linda esse pé de boldo. Esse boldo aqui, só você fazer um chá e tomar, você vai se sentir renovado, depois de comer alguma comida que não fez bem, alguma alimentação que não fez bem. Agora, para você alimentar bem, você deve comer comidas naturais, comer hora pronobis, eu até estava dando a receita para ela, omelete com hora pronobis, chá de hora pronobis, e tudo isso é muito bom. Boldo é bom, né gente? Tem um amigo ali, quando mexe para a jaca, o Elias está na direção, ele adora um boldinho, né Elias? Gente, falando em plantas medicinais, o craque Neymar foi flagrado passando uma pomada no intervalo da partida entre o Brasil e a Coreia do Sul, aqui a foto, você viu uma pomadinha aqui. E deu o que falar, todo mundo ficou curioso para saber o que era aquilo. A pomada misteriosa é para acabar com a congestão nasal, dessas super comuns, sabe? Feitas com plantas medicinais, qualquer goiano tem em casa, né? Bastou o Neymar passar aquela pomadinha, próxima ao peito durante um jogo da Seleção Brasileira, para os curiosos se perguntarem, o que é isso que o Camisa 10 está fazendo questão de passar? São aqueles géis de arnica, como esse aqui, o gel de arnica. E são várias marcas que trabalham com essa manipulação, porque arnica é algo assim que, é da nossa população essa utilização. Na nossa natureza, tem muito, e de tudo. Arnica, alecrim, copaíba, e por aí vai. Nossas avós, lá na roça, sempre tem uma boa receitinha que vai melhorar o machucado, a respiração. É uma plantinha natural que elas acreditam ser melhor que muito remédio. Um professor, uma vez, falou que a medicina tradicional brasileira são as nossas plantas, a nossa fitoterapia, né? E a fitoterapia, Lorena, ela faz parte das FICs lideradas pelo Ministério da Saúde, que são 29. São muitas opções que vêm em diferentes embalagens com nomes curiosos e que exaltam o poder das ervas. Quem usa, não abre mão da pomadinha milagrosa. Passa esse gel aí no joelho, passa na panturrilha, passa nas costas, né? Então, esse gel é um gel que já diz o nome, né? Gel milagroso. Pra quem segue o conselho da avó no uso das plantas medicinais em pomadas e gel, é bom seguir o da farmacêutica também. Usar, mas com atenção e moderação. Eu tenho que ter cuidado de a quantidade que eu vou usar, né? Quantas vezes por dia que eu vou passar, né? Se for uma criança, a região que está machucada, né? É porque o cheiro de alguns, o aroma, quando a gente passa, ele é muito forte. Nunca passar de uma vez, ver se a pessoa vai adequar bem aquele uso daquele produto. Esses cuidados que a gente tem que ter, né? Com a maioria dos produtos que a gente utiliza. Agora chegou a hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Já pensou em ter duas possibilidades de renda com a mesma estrutura? É isso que o Senar Goiás está ensinando com o novo curso de acuponia. O doutor em Ciência Animal, instrutor do Senar Goiás, o Felipe Tiago Leite, veio aqui nos dar mais detalhes. Bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao AgroRecord. Entender melhor, nunca tinha ouvido falar acuponia. Acuponia, tá certo? Acuponia. Como que é esse manejo? Primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite. A acuponia é um sistema que está revolucionando agora o agro, os sistemas de produção. Por quê? Ele consegue aliar a agricultura, no caso das hortaliças, com a aquicultura, que é a produção de peixes e camarões em um pequeno espaço. Pois é, quando a gente pensa, né? Produção de camarão em Goiás. Pensa assim, é impossível, mas não, é possível com a acuponia, por exemplo? Sim, claro, porque é um sistema fechado, onde eu utilizo a mesma água desde o início da produção até o final. E como que funciona? A gente está vendo ali as imagens, mas como que é todo esse manejo? É um manejo bem simples, não requer muito tempo, geralmente 5, 10 minutos diários para alimentar, verificar o sistema se está tudo funcionando corretamente, mas é bem tranquilo. Qualquer pessoa em casa pode se interessar e pode montar o seu sistema e produzir hortaliças ou peixes e camarões também. Agora, o pessoal que está assistindo deve pensar, e o investimento para isso? É preciso de muito espaço? Aquele investimento inicial para a produção custa muito caro? Não fica caro, dependendo da região, chega a R$ 500, mas o sistema pode ficar funcionando até 2, 3 anos. E questão do espaço, ela está sendo muito utilizada agora na agricultura periurbana ou agricultura urbana, que ela é realizada dentro da cidade, das metrópoles. No caso, aqui em Goiânia, é possível fazer esse sistema porque ele requer pouco espaço, pouca manutenção e relativamente um baixo investimento, R$ 500 é pouco. Nossa! E agora, quem estiver interessado, como que pode fazer o curso de acuponia? Quando que vai abrir novas turmas no Senar? E como que as pessoas fazem para se inscrever? A partir do dia 9 de janeiro, já inicia as novas turmas e é possível fazer a inscrição por meio do site do Senar ou procurando o Sindicato Rural da cidade ou um mobilizador que faz esse trabalho de inscrição. E a estrutura do curso, muito difícil ou não? Não, tudo simplificado. Qualquer pessoa leiga que não tem muito conhecimento do campo, de hortaliça, de peixe, pode fazer. No curso vai abranger todas essas áreas, tudo de forma muito simples, didática e prática. Que legal, gente. Olha só, pega essa oportunidade, pode agarrar o telefone, e-mail, o telefone e site aí na sua tela. Obrigada, viu? Obrigada. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Primeiro intervalinho aqui do Agro Record, não vai sair daí, viu? É muito rápido, daqui a pouco a gente vai falar do manejo de galinhas caipiras. Gente, pode ser uma excelente fonte de renda. Vamos te contar por quê. Já, já. De volta com o Agro Record deste domingo. Olha, daqui a pouco tem aquela receitinha, viu? E essa da semana especial já fim de ano, não vai perder. Em Anápolis, um pequeno criador apostou no manejo de galinhas caipiras como fonte de renda. A iniciativa vem rendendo lucros, mas para investir nesse ramo, é preciso alinhar a teoria com a prática. Quem vai contar é o Léo Gonçalves. Numa área de 12 mil metros quadrados, o Juarez está criando cerca de 500 frangos caipira peduro. São tantas aves que é até bonito de se ver. Nesse piquete estão as galinhas poedeiras, conhecidas também como galinhas de postura. Quando vai chegando a tarde, elas ficam já à espera do Juarez para a ração do fim do dia. É que aqui, a alimentação, que é a base de milho inteiro e ração de poedeiras, é fornecida duas vezes ao dia, sempre de manhã e no fim da tarde. Mas até chegar ao ponto das galinhas poedeiras ou de corte, tem um caminho a percorrer. Os pintinhos chegam aqui com dois dias de vida e ficam no berçário, um espaço pequeno e com aquecimento. Depois, eles passam para esse espaço bem maior e com mais ventilação natural. só com 30 dias é que são soltos nos piquetes. Os pintinhos chegam com um dia, dois dias, vai para o berçário, fica ali uns 30 dias, depois vem para o galpão. Depois de 30 dias, já tem acesso ao pasto, vai pastar, comer a sua própria ração e até dar o tamanho de venda, que seria o quê? Quatro meses, cinco meses. Dá para ganhar dinheiro com a criação dessas aves. É que o goiano não cansa de comer frango caipira, não é mesmo? E dá para iniciar a criação em espaços pequenos e também como fonte de renda para a agricultura familiar. Um dos diferenciais para a criação do frango de corte ou de granja, como é chamado para o caipira, está aqui, no manejo. O de granja não tem contato com o meio ambiente. O frango é criado em um galpão fechado e o caipira não. Tem contato direto com a terra, com a natureza. E você sabia que frango caipira também pasta? Capim à vontade, sim. Agora ração duas vezes ao dia, de manhã e à tarde. E esse movimento que as galinhas fazem, que os frangos fazem, isso é importante para o desenvolvimento e para caracterizar também o caipira, né? Exatamente. Para dar resistência na carne, na saúde do frango e chegar lá no paladar das pessoas, que é o sabor. Na criação de bovinos, tem um ditado popular, que é o olho do dono que engorda o gado. Já na criação de frangos, não tem diferença nenhuma. O dono precisa estar acompanhando de perto e ficar sempre atento com a saúde das aves. Todas precisam tomar vacina. Hoje o pintinho chega, você tem que colocar a Newcastle com até 10 dias, depois com 20 dias a boba, que é aquele caroço que dá nas aves, e com 30 dias repetir a Newcastle de novo. Ou seja, é um ciclo da vacinação da ave. Exatamente, para evitar a mortandade. Está vendo aí? É rentável investir na criação de galinhas caipira. O que vai pesar mais na hora de iniciar a criação é a ração, já que a saca de 40 quilos está girando em torno de R$ 95,00. Mas preste atenção nessa dica. O Senar Goiás oferece cursos que ensinam na prática como iniciar a criação de frango caipira. Um mercado consumidor bem exigente buscando um produto diferenciado de aves caipira. Mas são aves criadas em fundo de quintal. Esse sistema extensivo é um gagalo na produção rural. Está vendo aí? Juntando a teoria com a prática, o retorno financeiro é certo. Agora, quanto à rentabilidade do caipira, o valor comercial é muito maior. O Juarez começa a vender os frangos de corte só a partir de quatro meses. Com pequena quantidade você pode começar em uma área, em um pequeno galpão e vai pegando prática com a coisa que você chega em um volume de mil, dois mil, quinhentos, dá para desenvolver. Já a dúzia de ovos? A dúzia de ovos está hoje 12 reais. O frango acima de um quilo e oitocentos depois de limpo dois quilos entre cinquenta e sessenta reais aqui na roça. Gente, essas galinhas estão gordinhas, estão bem saudáveis. Você vê como é uma fonte de renda, mas você tem que se especializar, você tem que estudar para fazer seu negócio crescer. É assim, o agronegócio tem muitas oportunidades para você. E falando em oportunidades, a gente traz agora um monte de oportunidades para você poder se qualificar e se colocar no mercado do agronegócio. O Senar oferece curso online de florestas plantadas a carga horária de trinta horas, matrículas até o dia vinte e seis de dezembro. Informações no site ead.senargeo.org.br Tem mais curso, tem curso de agricultura de precisão no uso corretivos de fertilizantes, são dezessete horas e a matrícula pode ser feita até o dia dezesseis de janeiro. Tem ainda o curso de boas práticas na fabricação de mel e outros produtos de abelhas com carga horária de vinte horas, matrículas até o dia dezenove de dezembro e só reforçando, o site está ali, embaixo, ead.senargeo.org.br e tem muitos outros cursos lá, dá uma olhadinha, quem sabe não te agrada e você, começa a ganhar bastante dinheiro. Estou na torcida. As chuvas irregulares continuam nas próximas semanas. Quem tem mais informações para a gente é o André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas de Goiás. Neste momento, nós temos aí umidade vinda da região norte que combinado com o calor vai manter essas chuvas irregulares, mas os prognósticos demonstram que até o final do mês, as chuvas vão ser intensas, com destaque para a região centro-norte do estado de Goiás. E a parte do centro-sul começa sim a ter uma recuperação das chuvas que, infelizmente, no mês de novembro foram muito ruins para os produtores. Infelizmente, nós temos aquela situação, o próximo plantio vai ficar prejudicado por conta desse plantio tardio que está acontecendo hoje. Então, a segunda safra, sim, teremos aí que fazer um novo planejamento em cima dessas datas por conta do atraso no primeiro plantio que nós estamos tendo agora ainda da primeira safra nesse mês de dezembro. mais um intervalo não vai sair daí porque daqui a pouco, sabe, é para dar o play no domingo porque tem aquela receitinha que a gente sempre traz dessa vez é um doce é um doce a Clara Barreto que é cantora também vai cantar e ensinar você a fazer uma árvore de Natal de chocolate hum, olha aí, gente, que delícia é já já não sai daí Estamos de volta com o AgroRecord olha, o greening é considerado a pior doença da citrocultura mas pesquisadoras brasileiras estão ajudando a preservar o pomar mantendo as plantações produtivas sabe como? vem comigo acompanhar na reportagem quem olha esse pomar vistoso verdinho sem falhas e com frutas bonitas no pé nem imagina que ele está permeado de pés com greening isso porque até pouco tempo atrás as plantas de citros com greening precisavam ser erradicadas cortadas e muitas vezes queimadas os pomares foram devastados e o produtor sofreu um forte impacto com a pior doença da citricultura e ela continua afetando o campo o greening afeta mais de 22% dos 200 milhões de pés de laranja cultivado em todas as regiões produtoras isso equivale a 43 milhões de árvores doentes a novidade agora é que o pomar não precisa mais ser mutilado uma pesquisa que começou no Instituto Agronômico de Campinas e virou um produto que já está no mercado garante vida prolongada a planta e frutas aptas para o consumo e o estudo desenvolvido em parceria com a FAPESP ainda relacionou a origem das doenças dos citros com a origem de doenças em seres humanos e aí a gente começou a investigar bom, o que a gente pode trazer de moléculas que já são utilizadas em seres humanos para curar para poder controlar essas bactérias que pudessem ser transferidas para a agricultura foi daí que nós chegamos no NACETIL CISTEINA a pesquisa teve início em 2009 e de lá para cá outras pessoas foram sendo incorporadas ao projeto a pesquisadora Simone integrou a equipe da doutora Alessandra e saiu do campo da pesquisa para a abertura de uma startup para fazer a transferência da tecnologia nesse momento nós também tivemos pela FAPESP o investimento do treinamento de empreendedorismo onde a gente estudou dentro da tecnologia qual frente seria melhor para introduzir um primeiro produto que foi onde a gente chegou no greening que ele estava sendo a maior dor do produtor no momento porque aqui no Brasil e principalmente aqui no IAC que são nossos parceiros tem pesquisadores fantásticos e tem pesquisas de ponta então para as empresas vale muito a pena apostar nesses pesquisadores nessas pesquisas porque não precisa sair do quintal de casa a partir daí o resultado da pesquisa foi para o campo em forma de fertilizante líquido aplicado no solo ou nas folhas o princípio ativo é levado para dentro da planta exercendo a função de desentupidor desbloqueando os vasos das plantas infectadas assim os nutrientes voltam a ser absorvidos e o pomar volta ao ciclo de desenvolvimento o efeito que a gente viu tanto na folha tanto na retenção de frutos manter a produtividade do pomar com isso as raízes voltaram a ser saudáveis e as plantas continuaram a produzir realmente e não deixaram o fruto cair antes da colheita que é a coisa comum do greening essa fazenda localizada em Casa Branca no interior de São Paulo tem 220 mil pés de laranja há três anos as plantas doentes eram erradicadas hoje depois de uma fase de testes em toda a área de 300 hectares está sendo aplicado o produto da pesquisa desenvolvida no IAC para a Karina produtora rural há sete anos à frente desta plantação o resultado atendeu as expectativas O terror do greening para a gente é porque derrubava a fruta então o pé a gente ficava sem a produção e esse produto ele veio e ele segura a fruta no pé então a gente não perde então o pé ele está mais saudável você vê que tem galho que está com greening mas a próxima vegetação que vem ele vem mais saudável então está tendo uma sobrevida e a gente está vendo que está conseguindo continuar a produção continuar com o pomar com esse produto o controle do psilídeo inseto vetor das bactérias causadoras do greening e o manejo da cultura continuam sendo feitos na propriedade o fruto de uma planta com greening apesar de muitas vezes apresentar uma formação disforme não carrega doença e pode ser consumido normalmente então existe assim uma esperança no greening enquanto todo mundo está muito pessimista em cima do greening nós queremos deixar uma mensagem aí de otimismo que vocês não desistam da setricultura gente você vê como que é importante a pesquisa a ciência como é bom investir em educação também para o agronegócio olha só pesquisadoras conseguiram achar uma forma de frear a doença isso é importante a gente precisa cada vez mais de investimentos e o agro não vai parar nunca com investimentos na educação o sindicato rural de Jatai juntamente com a Universidade Federal iniciou o monitoramento gratuito da ferrugem asiática da soja o monitoramento é importante para garantir a produtividade da lavoura uma vez que o controle mais eficiente da ferrugem asiática é o preventivo né gente tem que ser feito quem tiver interesse pode levar as amostras em sacos identificados com o nome do produtor talhão e variedade até o sindicato rural de Jatai chegou aquela hora que eu mais gosto aqui do agro porque aquela receitinha a gente já começa o nosso domingo muito animado né já ligando para a família para os amigos para fazer a receita dessa vez a gente vai ensinar uma receita de fim de ano para uma decoração de natal ficar bem completa não pode faltar a árvore mas que tal uma árvore de natal comestível hein toda de chocolate que delícia então pega o papel a caneta ou o celular e anota essa receita que quem vai fazer para você é a Clara Barreto você já conhece ela canta demais mas cozinha muito bem também e claro vai ter receita mas tem moda de viola vem comigo eu esqueci você tô ligando em plena navegada e te acordando pra dizer que eu esqueci você eu já nem lembro mais e o teu beijo tinha gosto de saudade o seu perfume era tão doce eu nem me lembro mais se eu te ligo se eu te ligo da mesa de um bar se você já cansou de escutar que um dia eu iria esquecer esse dia chegou acabou de chegar se ainda guarda uma lembrança de nós na memória do meu celular se carreta comigo uma foto que a gente tirou lá na meira do mar tudo isso é pra você lembrar lembrar que eu te esqueci tudo isso é pra você lembrar lembrar que eu te esqueci apresenta aqui o Gabriel Miranda nosso violeiro há muitos anos parceiro bom demais boêmio que maravilha a Clara inclusive já participou do Agro Record tá participando com a gente de novo e nesse quadro aqui além de música além de moda boa tem receita também tô sabendo que tem uma receita especial pro fim de ano com certeza todos vão gostar pra fazer uma mesa especial no final de ano e até presentear alguém o que vai rolar hoje? hoje tem árvore de natal de chocolate a gente vai mexer com uns docinhos aí pra quem não sabe eu era confeiteira é mesmo? é trabalhou como confeiteira? trabalhei muito tempo até na pandemia me ajudou muito confeitaria mas você trabalhava eu fui confeiteira em casa mesmo trabalhava fora depois que eu fui fotógrafa depois resolvi realmente ser cantora mas sempre cantava? sempre cantava desde pequena na igreja profissionalmente profissionalmente foi depois que a gente cria coragem que bom que criou coragem que bom pra todos nós que aí a gente pode ouvir essas canções maravilhosas nessa voz que impecável vamos fazer mais um trechinho de uma? vamos mais uma vamos lá essa é a nossa música de trabalho tem problema não Léo Rafael os meninos da pecuária e Clara Barreto vamos lá chegou atrasado no encontro sorrisão chamou tanta atenção eu nem reparei que tinha uma marca no dedo de uma relação o beijo era bom mas no fundo tinha um gostinho de competição na cama nem se fala mas enquanto eu virava o olho ele me comparava tem problema não quando você beber bate carência você me liga que eu te ajudo a esquecer o amor da sua vida te ajudo a esquecer o amor tem problema não quando você beber bate carência você me liga eu te ajudo a esquecer o amor da sua vida te ajudo a esquecer o amor da sua vida tem problema não eu te ajudo a esquecer o amor da sua vida te ajudo a esquecer o amor da sua vida bom os ingredientes já estão prontos aqui e olha chocolate preto chocolate branco leite condensado Leitininho, leitininho, quem é que não gosta do leitininho, né? Adoro, a gente vai fazer um creme de leitininho hoje maravilhoso. Então vamos lá, qual a quantidade aqui e quais os ingredientes que você separou? Aqui eu estou usando uma barra de chocolate meio amargo, eu uso meio amargo para dar aquela quebra com o doce, né? Então chocolate meio amargo, chocolate branco, temos creme de leite, vai duas caixas de creme de leite, duas de leite condensado, usa emulsificante, duas colheres e leitininho, uma latinha de leitininho em pó. Esses aqui são os confeitos que a gente usa comestível para dourar o chocolate e fazer aquela decoração. Qual que é o primeiro passo aqui então? A gente vai derreter o chocolate meio amargo, uma barra, você coloca um minuto no micro-ondas e aí você mexe com a colher, tem que mexer porque às vezes ele queima se você deixar dois minutos no vez e a gente põe um minuto novamente e mexe com a colher, ele vai ficar todo molinho e já vai ficar aquela calda de chocolate. Pode derreter a banhe-maria também? Pode, para quem não tiver micro-ondas, banhe-maria, coloca sempre baixo, tem um detalhe, banhe-maria se você deixar espirrar uma gotinha de água no chocolate, você não consegue trabalhar ele. Mesmo entendendo que o problema nunca foi você, se não tivesse ido eu não ia me resolver, você estava confortável, né? E ninguém aprende assim, aprendi, mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu que você não tá vendo, todo esse esforço que eu tô fazendo, pra você, você se sentir orgulhoso, pra você, você se apaixonar de novo. Se todo mundo viu que você não tá vendo, todo esse esforço que eu tô fazendo, pra você, você se sentir orgulhoso, pra você, você se apaixonar por mim de novo. Gente, essa aqui foi uma ideia, a gente fala às vezes de gambiarra, né? Pra fazer uma árvore, eu fiz um cone de plástico fundo, usei papel alumínio e vou modelar ele todinho. Eu vou deixar secando, como aqui hoje tá frio, eu não vou nem voltar na geladeira pra fazer a segunda camada. Então aqui é a nossa árvore. Nossa árvore que vai ser a base. Agora vem com os bombonzinhos. Com os bombons. Bom, a base da árvore já foi pra geladeira. Foi. Fica lá quanto tempo? Agora a gente vai deixar, o tempo que a gente vai fazendo os bombonzinhos... Vou terminar aqui e já tá pronto. Seca muito rápido. Ele seca rápido. Tá secando aqui, você tá vendo, com o vento gelado? Aí aqui, eu já peguei a prática do pincel, peguei esse pincel, a gente compra esses pincel... Pintura mesmo que eu uso, só que eu compro esse mais fino, que é mais prático, que você já faz o molde certinho aqui dentro. Já peguei a manha aqui de não sujar tanto, mas hoje eu vou sujar que é normal. Então você só envolve o chocolate, não preencher tudo? Não, porque aqui ele vai virar uma casquinha pra gente colocar o recheio, entendeu? Gente, agora eu vou fazer o recheio de leite ninho, né? Que ele é próprio pra bolo, ele é pra várias coisas que você quiser fazer. Então vai, o leite ninho, a gente coloca leite condensado, duas caixinhas. Vou pegar com a colher aqui. Esse é o mais gostoso do doce que eu amo. E o creme de leite, duas caixinhas também. Despede mais perto, né gente? Pra não tomar um banho de creme de leite. Duas colheres de emulsificante. Esse segredinho aqui é pra o seu creme virar um mousse, tá? Emulsificante neutro que você coloca aqui na receita. Eu coloco uma e meia, na verdade. Depende do tanto que você quer fazer. Quanto mais quantidade, geralmente é uma ou duas colheres. Mas que isso não, senão fica um gosto muito forte. Isso aí ficou pouco tempo na geladeira, né? Ficou, ficou pouquinho tempo porque eu deixei ele mais cremoso. Mas como ele fica consistente depois que você põe pra gelar, não tem necessidade de esperar tanto. Eu faço um biquinho aqui. E vamos lá pro recheio dos bombons. Que é a coisa mais prática que eu vou lá. Tá vendo? Bem rápido. Mais rápido. É até pra ajudar a ganhar tempo. Aí aqui então você vai preencher já com o chocolate. Já. Não precisou levar na geladeira de novo. Não, porque hoje tá friozinho. Que eu te falei, quando o tempo tá mais frio, não tem necessidade. Aqui tá bem friozinho hoje em Goiânia, né? A gente pega a colher menorzinha, que senão a grandona vai te... E vamos tampar aqui, ó. Não tem segredo. Tampou, secou. Você vai virar e ele vai fazer o bombonzinho certinho. Gente, agora pra desenformar, não tem segredo, ó. Aqui embaixo tem que tá cinzinha. Não pode tá preto, porque mostrando que tá grudado. Você vai bater. No caso aqui ele ainda tá cinza um pouquinho. No caso, se ele não soltar, você só aperta um pouquinho e ele sai inteirinho, ó. Tá vendo? Claro, agora é uma hora tensa, né? É essa hora que eu estou com medo, gente. Mas vamos lá. Vai dar certo. Vamos lá. Vamos desenformar ela aqui. Parece um chapéu também, né? É. Você quebra aqui, ó. Esse é a hora do... Esse bombom agora você vai preenchendo todo o espaço aqui. Ele vai virar a nossa árvore decorada. Já coloquei os bichinhos, já coloquei o Papai Noel. E a gente coloca os bombons pra preencher mesmo a árvore. Agora o gran finale, né? É, agora a gente dá os detalhezinhos do verdezinho da árvore, né? Esse é um glitter também. É o glitter. Tudo pronto? Deu um pouquinho de trabalho, né, Clara? Dá, mas pra quem não tiver paciência, dê a outra opção, que é as caixinhas de bombom. Que é prática. E pode dar de presente, né? Pode dar de presente. Fica bem legal. Fica uma coisa bem diferente pra você, né? Agora. Decorar a mesa. Essa árvore aqui ficou linda. Olha que capricho. Dá até pena de comer. Dá dó. Como é que eu faço agora? Ah, mas vocês não vão ter dó de comer, certeza. Ainda mais recheada de leitininho. Posso comer um, então? Pode. Vou pegar um bombom aqui, ó. Ai, ai, ai. E o mesmo? Esgruda, esgruda, esgruda e vai. Aê! Assim, ó. Assim. Olha o leitininho, gente. Macio, cremoso. Olha isso. Eu gosto. Não é enjoativo. Não é enjoativo, porque o chocolate é meio amargo. Então dá essa quebra. Fica muito bom. Nossa, que delícia. Vamos cantar, então? Vamos cantar. Vou cantar umas que eu mais gosto do João Paulo Daniel aqui. Deus, hoje eu vim aqui pra falar de mim, do meu coração. Deus, veja a minha dor, meu sonho de amor, me deixou sozinho. Deus, ela me pegou, com suas mentiras, promessas de amor. Deus, veja como estou, ela foi embora e agora voltou. Deus, se ela abrir a porta, sei que não consigo, vou me entregar. E quando tocar em meu rosto, outra vez eu sei que vou me machucar. Deus, eu tenho tanto medo de sofrer de novo e me apaixonar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Clara Barreto, arrasando tanto na música quanto na... Confeitaria, na culinária. Confeitaria, isso. Parabéns, muito obrigado por nos receber aqui. Muito obrigado por preparar essa arte. Adorei fazer a minha profissão antiga, né? Porque é uma arte, né? É uma arte. É uma arte. Agora, antes da gente encerrar, você vai comer também. Com certeza. Então vamos lá. Vou sair da dieta, dois segundinhos, que segura aqui, Gá. E vou falar pra vocês, esse bombonzinho de leite nem é meu preferido. E eu vou pegar mais um também, pra gente encerrar. Agradecendo. E ó, quem não conseguiu anotar tudo e quer assistir a reportagem completa, é só entrar lá no YouTube da Record TV Goiás pra você, ó, conferir, passo a passo, aprender e fazer aí também. Valeu. Vamos lá. Tchau, gente. Todo mundo teve ou tem Alguém arquivado Num cantinho guardado Aquele contato decorar Que a gente sabe decora e saltear Aquele perfume que quando alguém usa e desperta Alguma coisa interna Só de escutar o nome dele já bando e as pernas É fato que ainda me afeta É que ele é especial No abraço, no beijo, na cama, não tem nada igual É que ele é especial Vai custar bocas e bocas pra esquecer a sua que é surreal É que ele é especial É que ele é especial É que ele é especial Clara Barreto O seu fã, ela é maravilhosa Um ser humano incrível Com um coração gigante Do tamanho do talento dela E essa árvore de Natal Esse é o Marcelo Vidal Se esbaldou junto com o Carlão Carlos Machins Que nos trouxeram um bombonzinho pra gente Viu, Clara? Nos trouxeram um chocolatezinho pra gente Espero que você tenha gostado Vai sair pra sua família Eu tenho certeza que você vai arrasar Só vai dar você na ceia de Natal Viu? Gente, o AgroRecord fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia Viu? Tenha um excelente domingo abençoado E uma semana, ó Recheada de boas novas Até o próximo programa Tchau 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 Tchau